O meu Will, vamos resolver o diálogo O diálogo Tem que resolver o diálogo com o meu Xará O Xará, lá, 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 lá Pró da... Pró da... A nossa... Acho que... A gente tinha que tirar aquele X do sub, sabia? Tá aqui, meu irmão Ele tá aí Cuidado Ele tá aí Eu tô chegando Estou chegando Estou chegando, galera Estou chegando, já tem um carro aqui Estacionado, eu tô sentindo aqui Olha só Cadê o Xará A говорил Ok, ok, ok Ele chegou, chegou, chegou Chegou, chegou, chegou Chegou o Xará E aí, Chará, beleza, cara? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Chará, olha como é que tá aqui, olha o seu corpo aí, olha como é que tá. Coitado. Viu? Não acabou o cara do meu lado. Cara, não dá, não vai dar muito medo. Ele vai voltar. Não, mano, coitado do cara, mano. Coitado do cara, mano. Agora chega, chega. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou a brincadeira. Não tem mais faca pra motina. Oi, oi. Se você continuar, vou fazer questão de comprar um drone bomb pro jeito que tá ali em você. Ave Maria. Bora, Chará, vamos subir. Vamos subir no ringue. Vai aqui. Ei, é. Deixa eu tropear as armas, peraí. Deixa eu tropear para ele. Trope as suas armas. Eu tropei você. Mano, eu só estou atrapando, tá. Eu tropei o que mais? Aqui. Aqui em cima? Aqui em cima? Galera, vai ser um momento muito enusitante. O meu xará foi ver o carro ali, o carro foi, me deu problema no carro. Na hora que eu chegar, o carro já começa a luta, beleza? O carro era de rolemão, o carro escorregou. Vamos lá, Capitão Pátria versus Pato, bora. Tira pro alto e começa, vai. Tá! Só caiu, só caiu, só caiu, só caiu. Ah, malandro, eu vou confiar em você não, cara. Deixa eu tirar uma foto aqui, peraí, sai daí, sai daí, sai daí. Deixa eu tirar uma foto aqui. 2x0 pro Pato. Porque você foi muito safado, bora. 2x0 pro Pato. O tiro começa, tá 2x0 pro Pato. Vai, 2x1. Vai, vai, 2x1. Ah! Ah! Corri! Não mata ele não, mata ele não, eu! Caps! 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 Desce a luva aí pro xarai. Desce a luva aí pro xarai. Solta pra ele aí. Solta pra ele aí. Ah, mas a luva vai ser muito rápida. É, nós dois tá de luva. Nós dois tá de luva. Caps! Vamos lá pra cima. Tô com um rebaio, moço. Tô com um rebaio, moço. Ah, 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 ah! Agora ele quer dar um tiro pra cima e vai começar, hein? É, é, é. Vai! Vai! Eeeeeee! Não, mano, não, para! Ae, agora vai matar não! Tá empolgado mesmo! Vai! Ae! 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 E só já tu